Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, A tia. A Giovana. Que linda. O que é isso? Ah, beijo. Ah, que bonito o brinquedo. Morde. Arranca a orelha. Hein? Hein, garotinha? Joga beijo pra vovó. E a vaca. Que é isso? Ah, vaca. A caca. Caca, 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 caca. E sobe. E sobe no sofá sozinha. E sobe. E deita. Hein? E vem. Quer subir por aí? É isso mesmo? Hein? Por aí que sobe? O brinquedo. O balanço. Psiu, psiu. Quer balançar? O vovó vai te balançar. Você quer? Uh, balanço. Uh. Ah, vamos botar a vaquinha? Balançando a vaca. Balançando ela. Pra lá e pra cá. Ah. Uh. Pesado isso. Tá pesado? Joga beijo pro papai. Joga beijo. Joga beijo. Vê se tá quieta. Vê se quer ir embora pra casa. Nunca quer, né? É isso tudo. Aconteceu aqui. Conta mais. Aí faz o que? É? Aí brinca. Aí sobe. Aí vai lá. E escorrega. E brinca. E faz mais o que? Faz assim. Faz assim. Papai do céu. Papai do céu. Amém. Amém. Amém, Jesus. Fala, Giovana. Amém, Jesus. Tchau, papai do céu. E ela não para, né? Ela não para. Ela mexe com os outros. Ela enxergou as crianças lá longe. Olha lá. Aí ela já tá gritando as crianças. Ei. Amém. Amém, Jesus. Viva a praia. O parquinho. Viva. Você tá indo, Giovana? Tá indo aonde? Na praia? Hã? Aonde que você tá? Na praia? Hein? Tem uma praia perto da casa da vovó, gente. Tem uma praia perto da casa da minha avó. Ei, garota. Pera aí. A parambela. E lá vai. Sem olhar pra trás. Nem um minuto. Ei, garota. Pshu, pshu. Tem medo não, hein, gente. Tem medo de nada. É o quê? Hein? O que você tá olhando? Pega a conchinha. O mar. Vê se tem... Se gosta de mar. Se gosta de água. Ah! Uh! A água, vovó. A água. O pé. O pé. Lava o pé. Ui, ui. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ei. Joga beijo. Joga beijo pro mar. Joga beijo pro mar. Tchau, má. Que lindo, má.